E mesmo com o decreto de emergência hídrica que foi ampliado para todo o Paraná, ontem, por enquanto, pessoal, esse decreto foi feito ontem, e por enquanto a CDPAR descarta racionamento na região norte do estado. Porém, a preocupação é que o mês de agosto deve ser mais seco do inverno. Imagina só, se a gente já está sofrendo com essa crise, imagina agora, Silvano. Pois é, Cid, olha só, o mês de julho, historicamente, chove em média 77 milímetros. E no mês de julho passado, choveu apenas 33 milímetros. A média histórica para o mês de agosto é de 53 milímetros. Sabe quanto choveu até agora? Nada. Por enquanto, e somente por enquanto, como você disse, a Sanepar, ela está com o fornecimento de água normalizado, né? Por enquanto não sofre aqueles rodízios, mas isso é por enquanto. Mas a Sanepar conscientiza as pessoas, orienta, que evitem o desperdício de água potável. Tem muita gente que com esse tempo seco, pega a mangueira, vai lá na garagem, ou vai lá na calçada, e para levantar a poeira, acaba jogando água. Ou então acaba lavando o carro, e a orientação é para evitar esse tipo de desperdício, porque a água que você acaba consumindo, em exagero hoje, pode fazer falta amanhã. Nós vamos conversar com a Ângela Costa, que é a meteorologista aqui do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. Ângela, esse ano frio demais, e agora estiagem, tempo seco demais? Sim, boa tarde. Realmente, nós estamos com um período prolongado de estiagem. Estamos desde 2018, e este ano potencializou. Estamos abaixo da média histórica. Qual que é a previsão para os próximos meses? Tem expectativa de que isso mude? Por enquanto, não. Nós estamos saindo da condição, em grande escala, da condição de neutralidade, entrando na laninha, que é o resfriamento do Oceano Pacífico Equatorial. E a laninha nos traz, aqui para o sul do Brasil, não nos traz chuva. Só a chuva é lá para o norte e nordeste. Então, nós não temos perspectiva para que essas chuvas voltem a regularizar. E o impacto é direto nos reservatórios, que já estavam sofrendo com a falta de água, e agora, com menos chuva, a tendência é diminuir ainda mais? Sim, nos reservatórios, nas nossas lavouras, no nosso cotidiano, porque faltando chuva, as queimadas também passam a ocorrer com mais frequência devido à falta de chuva. A gente, você falou da laninha, a gente tem um período de frio mais longo, provavelmente, também, nesse ano, e isso também acaba espantando as massas de ar frio que podem trazer a chuva? Então, por enquanto, nós estamos, esta semana, agora, para os próximos 10 dias, a tendência é se elevar gradualmente as temperaturas. Após isso, vai entrar um sistema que vai trazer alguma chuva, chuvas meio pontuais, podendo, na retaguarda, entrar uma massa de ar polar, podendo voltar às temperaturas baixas, não com tanta intensidade que umas três primeiras ondas de frio, mas pode ocorrer frio ainda neste mês. Isso tudo acontece aqui na nossa região, ou é algo que está espalhado pelo Brasil inteiro, é uma interferência geral? A região sul está sendo afetada por este sistema, e no norte e nordeste ocorre o contrário, né? Tem chuva em abundância. Exatamente, estamos saindo da condição de neutralidade e entrando na laninha, e a chuva diminui aqui na nossa região. Isso diminui bastante os nossos recursos hídricos. Nós tivemos, antes desses três anos, desde 2018, uma outra crise hídrica há bem mais tempo. Sim, nós já tivemos, em outros períodos, o índice baixo de formação de nuvem de chuva, e, consequentemente, faltando água nos nossos reservatórios. E aí o reflexo disso é a falta de água, e aí as pessoas têm que economizar. Com certeza, né? Vamos economizar, não vamos desperdiçar no banho, na louça, para lavar calçada, enfim, em vários setores, né? Porque a água é um bem finito, então nós temos que cuidá-la, né? Muito obrigado, Ângela Costa. Está aí a orientação, então. Previsão de chuvas intensas não há. Agora, mesmo as moderadas, está difícil esse ano, por conta da laninha, como disse a Ângela Costa. O importante é economizar, evitar o desperdício, porque se começar o rodízio, aí vai ter gente sofrendo para tomar banho e para as necessidades básicas do dia a dia, Cid.